E aí galera mais um videozinho aqui no canal cara olha que dia chuvoso a gente tá na semana de Golden Week um feriado prolongado aqui no Japão mas vários dias aí vai tá nesse desse jeito assim né chuvoso mas dá nada não o que vai ser tomar um café agora e bora lá e a Bahia Vila a Bahia é verdade não é uma Bahia e Cafeteria galera a Bahia e Cafeteria e aí o estilo estilo aí ó a Bahia e Cafeteria Bora lá galera conhece esse lugar essa Cafeteria e aí e do lado de casa nunca nunca tinha visto aqui um cheirinho tá bom é E aí E aí E aí e aí an Olha tem uns chazão de morango, é lá no cantinho. Olha só que bonito o lugar aqui, é melhor né? Aí galera, nossa lugar bonito aqui, tem várias coisas aqui diferentes, os cardatos, café da manhã, uns cocktail aqui, sem álcool, smoothie, café, chá e uns pratos bem gostosos. Aqui é tipo um café havaiano, né? Aqui no Japão tem muito disso, quando você chega aqui, eles já te dão esse, como chama? Chiburi, que é pra você limpar a mão, um paninho quentinho assim, úmido né, quente e um copinho de água. Fazer o pedido agora, vamos ver o que tem aqui de bom. Chegou aqui galera, olha só, o pratinho, o café da manhã, panqueca, a gente pediu panqueca e café gelado, aquele cafézinho gelado. Deitado hein, bonita aqui hein, ó. Bem forte, muito bom. Vamos provar aqui galera, panquequinha. Isso é com mel? Banana e mel. Nossa, que delícia. Nossa, que panqueca gostosa. Vamos comer isso aqui ó. Acho que deve ser salgado essa saladinha. Saladinha com maionese, com alho. Muito bom. É uma saladinha com ripolho, alface, broto de feijão, né? E com molho, muito bom. Bem light. Nossa, agora essa panqueca tá boa hein. Essa panqueca aqui galera, que que é isso? Tá bom demais. Ó. Hum. Bem macio. Porque não é muito doce. Olha isso. Um cantilha ainda. Mas que delícia. Bonitinho né o copinho? Eu vendei isso aqui, eu vendei real. Rapaz, é bom isso aqui hein, cafezinho é bom né? Gostou? O copinho de... É o copinho de guia esse aqui é? Não, esse aqui é, tem cava né, de monte lá e tô jogando fora. É maionese. É maionese, mas não é óbvio. É chique né? Eu já não tô uns copinhos de maionese real, mano. Chique, caso tá chique, tem um monte de maionese. Tem um monte nisso. Ó, o copinho do ranking. Glauson, Family Marts, Mini Stop, Daili. Daili? É, Daili. Daili. Yamazaki, Daili. O nome é Gravy, Gravy Sauce, Havaian Café. É, o nome do local aqui galera. É, gêmeo inglês né? É. Nota. Family é melhor hein. Family é melhor? Eu acho que ainda do Family ainda é melhor. Só que é gostoso, eu gostei porque ele é bem forte esse café. E é chique porque é uma copa de maionese. É, por isso que ele é bom, porque ele tem, ó, o bom do negócio é que é um conjunto. Aquela panqueca, tem um chantilly, tem aquela salada salgada, pra equilibrar. Um cafezinho, e já com maionese, vocês tem dentro, acho que não tem, mas não tem gosto de maionese não, mas um pouquinho de maionese. É, meu chique é chique isso aqui, no Brasil, eu lembro, no Brasil tinha muitos restaurantes de sérguia de sérguia com esse copinho assim. Suco, principalmente suco. Tem esses copinhos de bebida assim, né? É. Supo na jarra, né? Supo na jarra, vale o que eu gosto. Supo na jarra, manda com... O cara falou cabocó, manda, manda de maionese. Mãe de maionese mesmo, que é na moda. A comida aqui deve ser boa. Camarão com alho. Tem uns franguinhos ali que eles estão fazendo, já terminaram de assar o frango. Já passou ali, ó. Já passou ali, ó. Já passou ali, ó. Já passou ali, ó. Dando roi ali, ó. É, ó. É pra almoço. Bonito, hein? Bonito, hein? A galera lá, eles assam o frango lá, tá vendo? Já assaram já. Quando a gente tava aqui eles estavam assando. Como é uma cafeteria havaiana, ele não deve ser bom, sim. Aquele franguinho, aliás, é salgado, hein? Não, deve ser bom. Deve ser, assim, estilo de lá mesmo, né? E lá, acho que não tem esse negócio de ficar jogando açúcar em tudo, né? Porque esse aqui também tem, é salgado, né? É, os preços aqui, é meio caro, né? Se for ver, ó, café, esse café aqui, ó, R$400, R$500, R$590. É caro, hein? Cafézinho caro. É, porque é Hawaí, né? Porque é Hawaí. Porque é Hawaí. Porque é Hawaí. Porque é caro. Porque é o quê? Você vai pro Hawaí que é turista e vai pagar barato. Ah, o preço é Hawaí. Mas é bom, descobrimos um lugarzinho gostoso. Porque o ambiente é gostoso aqui, né? A comida é boa, né? Pelo menos o cafezinho da manhã aqui é gostoso. A comida deve ser boa também, né? Tem que voltar outro dia aí pra experimentar. É, mas ali, ó. Você tá de olho naquele frango ali, né? Nossa, olha lá. Olha lá do mundo. O frangão ali, tá bem filhão. Virou uma dúzia de frango ali, ó. Não tá cheirando frango, hein? Vamos gostar. Gostar pra vocês verem o frango. Ali no fundo, ó. Tem o maior frangão ali. Esse cara faz o maior frangão. No Brasil, quando chega... Assim, no final de semana, qualquer lugar tem frango assado ali, ó. Os caras sabem fazer frango assado. O brasileiro sabe, né? Qualquer cidadinha, qualquer vila tem, né? Dá pra ver frango assado. Difícil o cara fazer um franginho ruim, né? Eu não lembro. Comer um... Comprar um franguinho aí em qualquer lugar. Falar, pegar um frango ali assado. Que é a palavra frango ruim, ó. Mas aqui tem uns franguinho que não vai, hein? Mas aqui tem um frango. É um frango, né? É um frango. É um frango assim. Acho que é o... O gosto, né? O japonês, é diferente. O paladar é diferente. Então, pra eles é gostoso. E pra gente ainda não acertou aquele negócio que a gente sempre acostumava com o Brasil, né? Acho que o tempero, talvez, né? Tem o tempero, o quanto fazer. Na verdade o frango aqui tem bastante frango do Brasil, na verdade os frangos são importados do Brasil, né? Tem muito frango congelado que tem, mas os frangos que tem aqui no Japão tem muita granja aqui, entendeu? Aí quando compra franguinho japonês pra fazer frango assado, eu sei porque tem um frango que os colegas faziam, né? É tamanho de um pintinho assim, na verdade, tamanho assim, pequenininho Aí você vê esse frango, esse frango aí é tipo um americano, é tipo da Costco, né? Que é uma fruta de frango assim, ó, do Costco, você viu? É tamanho assim, ó, aqui é um terço no quarto, é tão pequeno assim o franginho japonês e o sabor também de fendente, né? Eu tava falando com o cara lá no Brasil que ele fazia frango assado, ele tava falando não, é que eu faço o frango, mas o tempero fica de um dia pro outro, né? Deixa de pegar, né? Deixa de curtindo, né? Curtindo de um dia pro outro, né? Não ficava escondendo, ele falava que fica de um dia pro outro, eu faço o tempero, fica de um dia pro outro, no mundo. Aqui muitas coisas eles vendem sem tempero nenhum, né? Não sei se o frango é, né? Mas, por exemplo, você vai no mercado, você vai comprar um peixe a milanesa Não tem tempero nenhum, é milanesa sem tempero, ele não tempera o peixe Você come, o que você vai comer? Vai ter que colocar um churro, né? Só certo O que fizeram, hein? Agora a gente volta aí comer o franguinho O que você que tá querendo levar? Não, vamos levar agora que eu tô... não tô querendo comer frango agora Vira o cardápio Agora a gente vai beber o frango aqui Será que tem um frango inteiro? Tem frango inteiro, acho que não, acho que é pra fazer refeição ali O gravy deve ser bem famoso, galera Esse, esse frango aqui, ó, esse cardápio Esse franguinho, esses pratos aqui, é o primeiro, ó O gravy hooli hooli chicken R$1280,00 Qual que a gente comeu? Ah não, não tem aqui, café da manhã, cardápio Ah, não tem aqui, café da manhã, cardápio Pancake A gente comeu uma panqueca É, foi o mormingo, né O dia, né Aquele que tava escritório no quarto Mudou o cardápio com o almoço, né Então que é... é muito comum esse tipo de restaurante e cafeteria, né Aproveita os dois horários Normalmente o restaurante abre só de meio-dia, né Então a gente já faz... abre... na parte mais cedo pra fazer a partir da cafeteria Me dá o horário do almoço e já tá preparando a parte de almoço, né É, mas tem um cardápio igual o McDonald's, né Mudou o Mac Eu gostava do Mac quando tinha cardápio normal, né No café da manhã, né Eu não gosto muito do café do Mac, né Aqueles lanches do Mac e café da manhã Muitas vezes, como tem cliente desse tipo, eu não sei como é que eles fazem a pesquisa Tem gente, muita gente que te mostra mesmo Não vai É, eu vou lá pensando comer um Big Mac e não tem Aí você não compra Acho que eles perdem muito se eles tiverem assim Perdem, perdem, eu mesmo várias vezes Eu falo, ah, já pensei assim, vou no McDonald's, mas essa hora não tem No Big Mac eu não vou Uma vez eu fui Eles podiam, tipo, ter os dois cardápios, né É Pelo menos Aí força a barra de um jeito, aí o cara não vai, o cara vai não consumir Vixe, quantas vezes eu queria comer de manhã no McDonald's, eu não fui porque não tinha Não tem Você sabe que não tem Eu também já, eu já sei que não tem nem vou Às vezes, se tivesse, eu falo, pô, hoje eu vou pro Big, né Saiu, já vou lá, né Eu sei que não tem nem vou Perdem muito ali Bem, bem te agradar, né E aqui no Japão, galera, tem muito restaurante Havaiano desse estilo, assim, sabe A gente gosta, né, dessas coisas, né Da Havaí Naquela vez a gente foi comer aquele hambúrguer Havaiano, né Que é bem famoso Não, aquele, aquele, aquele lá do Outlet lá, aquele hambúrguer lá Acaba bom, né Não Aquele é um dos melhores que eu tomei Que ele já toma E uma hora a gente voltar pra comer de novo ali É, lá em Nagashima, né E aí, lá, gente Eu acho que ele, ele empata com a alho, mas aquela é melhorzinha Acho que tem que ter a menor Não sei se tem aqui do tapão fome também, né Eu acho que é bom também, mas barato e é gostoso É porque os negócios que Que você tem que ir pra comer É, se você comer E depois ir pra comer outra coisa Aí você vai falar que é ruim, né Porque, pô, não comer muita coisa não Esse camarão com alho aqui, ó Isso deve ser bom, hein Esse aí deve ser muito bom Camarão com alho com alho, ele tostadinho assim, ó Tem umas, uns, como chama? É... Drinks, né Drinks sem alho, como chama? No álcool No álcool Não, é... Deve ser gostoso também É coquetel É isso aí, galera Esse foi o café da manhã de hoje aí pra vocês Uma descoberta aqui, a gente sem querer, hein A gente tava pensando em outra cidade E andamos ao menos de um quilômetro aqui perto de casa E trombamos aqui, descobrindo Parece uma garagem de carro, né Se fosse o... 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 Jacquin Jacquin Ia falar, pô, meu Carro, carro Eu tenho que mudar esse negócio aqui no restaurante Eu pensei que era carro Eu pensei que era de cima de mecânica Pensei que era uma garagem mesmo de carro Cheio de carro ali, ó A gente falou, é cafeceirinha É Tava escrito, é o que eu li depois Eu vi que era cafeceirinha Isso aí ia passar batido A gente, ó Ia passar reto Rave sauce Hawaii café E... Aprovada, hein? E aí, gostou? Panqueca... Panqueca muito boa Panqueca muito boa Panqueca muito boa Esse é o meu preço, né? Vamos ver quantos pacotes Preparação aqui E como que eles fazem, ó Olha Framburgão, frango ali, ó Eles assam aqui, ó Na pedra Tá aí vendo? Olha o fogo, fogareiro E ali é o frangão, ó Do almoço Qualquer dia a gente vai voltar aqui pra comer O frangão Do camarão Aí galera Aqui nesse restaurante café aqui, Havaiano, ó Tem até um... Parece uma combosa, né? Avotes Tá aí vendo? Chique, hein? Acabamos isso aí E a gente ficou até impressionado Com a conta, né? Porque A gente achou que ia dar bem caro E a gente foi ver os dois cafés O seto, né? Com a panqueca e o café gelado Deu 840 ienes o total Pra duas pessoas E... e aí? Provado? Bom? Eu não sei que ele tem 0 ienes aqui, não Acho que é um seto, né? Aqui, ó Ele vem... Apareceu 0 ienes aqui Eu acho que é tipo É por causa do seto Aí eles não cobram É tipo só o valor do café Ele já vem com... Vem incluso a panqueca, né? Tudo junto, ó Mas veio uma... Eu achei que ia dar uns dois Dois e pouco Três mil Deu 840 ienes Aprovado, ó Descobrimos sem querer aqui, ó É bom Bom Descobrimos, passamos aqui O ambiente é bom O ambiente é gostoso A comida é boa E... No fim, saiu até barato Mais barato que a gente imaginava E... Aí uma descoberta aqui perto de casa E aí, galera Temos um mascote agora no canal O Pikachu E aí, Pikachu O que achou do vídeo hoje? Curtiu o vídeo? Parece que ele curtiu, galera Se você curtiu esse vídeo Assim como o Pikachu Já deixa aquele like Se inscreva aqui no canal E me segue lá nas redes sociais Se você ainda não me segue, beleza? E... Tamo junto! Tchau!